Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem lixeira para cozinha, uma mais linda do que a outra, por apenas 10 reais, só 10 reais. Mas tem muito mais na Legítima Super 10, tem brinquedos, tem ferramentas, tem jogo de copos e uma infinita variedade de opções. Para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais, na Legítima Super 10 tem jogo de potes plásticos, você leva 5 por 10 reais, isto mesmo, 5 por apenas 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, porque a Legítima Super 10 tem tudo para você presentear a quem você tanto gosta e para a sua casa, para a sua família. Vem para a Legítima Super 10, a Legítima Super 10 fica bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é a loja inteirinha, com preço único, qualquer produto por 10 reais. Legítima Super 10, a Nelzentiria Peis, o mana 12 demais. Música